Bora fazer desse limão uma limonada? Ou que tal uma brigadeirada? Eu sou Veri Fragoso e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer de três formas o tal do brigadeiro de limão pra que ele não tale, pra que ele fique certinho, pra que ele fique gostoso. Será que é possível a gente utilizar raspas, suco ou porte oficial? Qual deles fica melhor? Vamos descobrir juntas nesse vídeo? Mas antes de começar essa aula, deixa eu te fazer um pequeno convite. Se você quer aprender mais sobre o mundo dos doces finos, eu tenho a maior formação do Brasil em doces finos por um preço muito acessível, que é a Academia Doces Inesquecíveis. A academia permite que você consiga criar os seus próprios doces a partir do que eu te ensino lá. É como se eu te ensinasse uma paleta de cores, onde eu te ensino como que mistura lá o verde, quer dizer, o azul e o amarelo pra virar verde e assim por diante. Eu te ensino tudo o que você precisa sobre brigadeiros, chocolates, bavarroás, doces forneáveis, doces clássicos e a academia tá em constante atualização. E se você não sabe o que fazer com essas receitas e não sabe vender dentro da academia, eu também te ensino passo a passo pra você entrar no disputadíssimo mercado de eventos que permite que você fature 3 mil reais ou mais a cada encomenda. Quer saber mais? Então toca no link que tá aqui no descritivo, entra na academia, como eu te falei, os planos são super acessíveis, eu tenho planos anuais e mensais e dentro da academia você tem 7 dias de garantia, experimenta, veja aqui o que você acha, tá bom? Então bora começar com esse limão aqui. Então pro brigadeiro número 1 eu vou utilizar raspas de limão, eu peguei aqui um raladorzinho, né? Cuida pra não raspar a parte branca do limão, eu só quero essa raspinha verde porque é aqui que tem os óleos essenciais do limão que dão sabor no nosso brigadeiro. Pra esse brigadeiro eu vou utilizar, eu vou raspar um limão, não sei se eu vou utilizar tudo, mas eu vou deixar um limão raspado. Tá meio raspado assim, né? Mais ou menos, mas tá bom, é suficiente. Agora eu vou pegar esse mesmo limão e vou separar o suco dele pra poder fazer o segundo brigadeiro, que eu vou fazer ele com o suco de limão. Então eu vou cortar aqui no meio e vou preparar o suco na nossa espremedora de frutas. Esse suco eu vou peneirar ele numa panela, suco de um limão então, tá? E a gente vai reduzir esse suco sim. Como que faz a redução? A redução basicamente é a fervura da água, né? Então eu vou ligar esse fogo, né, que é uma indução, mas eu vou ligar ele até que ele comece a ferver e diminua a mais ou menos pela metade esse suco, tá bom? Ou seja, a água vai evaporar e vai sobrar só realmente o caldinho do meu suco. Eu fiz isso mais ou menos 5, 7 minutinhos, ficou dessa forma. Agora sim eu vou reservar esse suco de limão que eu vou utilizar na nossa segunda receita do nosso brigadeiro. E pro terceiro brigadeiro de limão eu vou utilizar suco em pó. É suco de tomar, né? Sabor limão. Eu vou utilizar aí, ó, uma colher rasinha de cafezinho para o nosso brigadeiro de... nosso terceiro brigadeiro que é o brigadeiro feito com... Então vamos para a nossa receita. Eu vou utilizar 200 gramas de leite condensado, 50 gramas de creme de leite, 50 gramas de chocolate. Como eu falei, para cada uma das receitas eu vou utilizar uma forma de saborizar. Para uma deles é uma colher de chá de raspas de limão, para o outro é o suco reduzido de um limão e para a terceira receita uma colher rasa de chá de pó de limão. Então vamos começar a fazer essas receitas na panela e ver no que vai dar isso. Vou começar pela primeira, que é com raspas de limão. Coloco tudo na panela, o leite condensado, o creme de leite e o chocolate. Antes de colocar o nosso suco de limão eu vou dar uma pequena apuradinha na receita para ela começar a ganhar forma. E aí sim, na verdade, o suco não, né? Essa é a primeira receita com as raspas. E aí mais perto do final eu acrescento as raspas. Agora nosso brigadeiro já está começando a dar uma engrossadinha. Eu vou acrescentar as raspas de limão e terminar de apurar a receita até que fique no ponto de brigadeiro. Brigadeiro pronto, vou colocá-lo num saquinho aqui e deixar essa receita descansar sempre de um dia para o outro na geladeira. Vamos repetir o mesmo processo com os demais brigadeiros em seguida. Agora para o segundo brigadeiro já dei uma apurada aqui na receita ele já está naquele ponto mais começando a ganhar corpo e eu já vou acrescentar aqui o suco de limão para a gente poder ver como é que vai ficar. É legal que na hora que eu coloco o suco de limão eu vejo que ele já dá uma leve engrossada no brigadeiro. É uma reação esperada com o suco de limão. Então aqui o segredo é mexer bem e com uma certa velocidade para garantir que esse brigadeiro não vai talhar, tá bom? Brigadeiro pronto, a não ser que você dê um zoom ali um pouco mais, sei lá. Brigadeiro pronto, vamos colocar ele no pacotinho e também deixar descansar de um dia para o outro e bora para a terceira receita. Terceiro brigadeiro, a gente vai seguir o mesmo processo e acrescentar o suco de limão assim que esse brigadeiro já estiver derretido. Colocando aqui o nosso suco de limão, light. Será que vai dar certo esse negócio? Vamos descobrir. É interessante falar que esse suco é bem cítrico, tá? Então eu achei que a hora que eu colocasse ele já ia dar um efeito meio de detalhar. Mas isso não aconteceu nesse primeiro momento. Mais perto do fim da receita eu comecei a sentir que parecia que esse brigadeiro estava com o ar detalhado. Mas era muito suave, não era uma coisa assim gritante, tá? Mas fica aí para você saber que sim, deu essa sensação de que estava muito cítrico. Vamos descobrir na hora de provar se ficou cítrico mesmo. Brigadeiro prontinho. Bora deixar ele descansar também e vamos ver já o resultado 24 horas depois desses três brigadeiros que eu estou curiosíssima. No dia seguinte, então, nossos três brigadeiros feitos com a raspa, com o pó e com o suco e vamos ver como é que ficou a textura de cada um desses brigadeiros. Ó, o brigadeiro feito com as raspas está saindo direitinho do plástico, não está colando, sinal que está num ponto legal aí de brigadeiro. O nosso brigadeiro feito com o pó também, aparentemente, o ponto dele está certinho, não deu problema com o ponto. E o nosso brigadeiro feito com as raspas, desculpa, com o suco, também. Então, o ponto dos três aparentemente deu certinho. Eu vou enrolar, então, alguns brigadeiros para a gente poder provar. O primeiro deles que eu vou enrolar é feito com as raspas. Eu sempre utilizo luvas de vinil para mexer nos meus brigadeiros. Se você vai enrolar um pouquinho de brigadeiro, três, quatro, você pode fazer sem luvas, sem problema nenhum, tá? Mas se você vai fazer uma encomenda já, que tem aí mais de 20, 30, a luva, ela agiliza demais a tua produção. Eu pego um spray desmoldante ou gordura vegetal hidrogenada, tá? E dou uma passadinha na minha mão em pequena quantidade, tanto para um quanto para o outro. E aí eu já posso começar a trabalhar com o meu brigadeiro sem grandes dificuldades. Então, vamos lá. A minha percepção sobre o ponto do brigadeiro feito com as raspas está super macio, está gostoso de mexer, parece que está gostoso de comer. Vamos descobrir daqui a pouquinho. mas assim, a textura dele está ótima. Brigadeiros pesados, eu enrolo todos eles, faço bolinhas usando a palma da minha mão. Agora vamos para o segundo brigadeiro, que é o nosso brigadeiro feito com o pó. É isso. Feito com o pó, seguimos o mesmo processo. A minha sensação é que na hora de tirar ele, ele está mais seco, tá vendo? Eu não sei se você consegue ver isso no vídeo, mas na hora que eu puxo, parece que ele dá uma craquelada, parece que ele está seco. Lembra que eu falei que parecia que estava dando uma soradinha, uma talhadinha na hora de mexer? É, a sensação que eu tenho é essa. Está mais duro. Vamos descobrir na hora de comer se ele realmente está mais duro, mas essa é a minha primeira percepção sobre o pó, Clyde. Pronto, todos os nossos brigadeiros em pó feitos e agora com o nosso suco de limão. Também me parece um brigadeiro um pouco mais seco do que aquele feito com as raspas, menos seco do que feito com o suco em pó, mas só o teste de paladar vai nos revelar se esse brigadeiro está bom ou não está. Pronto, brigadeiros com suco já enroladinhos. Visualmente não há diferença, né? A gente consegue ver que parece todos iguais. Agora a gente vai para a parte boa, que é descobrir como que ficou o sabor de cada um deles e ter o aval final, sobre qual a melhor forma de fazer um brigadeiro de limão. Nossos brigadeiros, então, estão enroladinhos e prontos e eu já tenho, na verdade, um preconceito do que eu acho que eu vou gostar mais, tá? Mas, enfim, eu vou provar todos e vou te dar o feedback sobre cada um desses brigadeiros. Eu enrolei eles já faz alguns minutinhos, então, em questão de formato, todos mantiveram, tá? Nenhum deles perdeu forma, nenhum deles achatou. Isso é super importante no brigadeiro, tá? O brigadeiro tem que se manter estável a bolinha depois de feita, senão realmente não faz muito sentido, tá? Então, os três ficaram bons. Na hora que eu fui enrolar os brigadeiros, o que eu reparei? O brigadeiro feito com raspas estava mais macio. Então, a textura para enrolar estava mais macia, na hora de puxar ele estava mais macio também, se desprendendo mais fácil e mais fácil de fazer bolinha. O brigadeiro do pó, para mim, foi o que estava mais seco. Até mostrei no vídeo, né, que ele parecia estar seco na hora de fazer. Parece até que talhou um pouco, a sensação que dá é essa. Mas, na hora de fazer, até eu senti isso, quando eu estava na panela, eu senti que ele deu uma engrossada ali, mas depois ele voltou ao normal, ao final da apuração do brigadeiro ele estava normal. Então, ou o brigadeiro não está talhado, mas ele ficou mais seco, mais duro. Mas, enfim, vamos ver no paladar se eu sinto isso também, tá? Já o brigadeiro com suco, ele não parecia seco, mas na hora de enrolar, eu também tive essa sensação. Menos do que com o pó, tá? Mas eu também senti que ele estava uma massa um pouco mais densa, um pouco mais dura, do que deveria ser. Mas, enfim, todos fizeram bolinhas bonitas, todos colou açúcar legal, então até aqui não há nada assim que eu te diga, nossa, esse aqui desabona, esse aqui não. Eu vou começar provando o brigadeiro peito com suco, tá? Então, ó, tá macio, tá? Quando a gente pega tem uma textura macia, tá gostoso, vamos ver o paladar. Hum, fez o dentinho, tem gosto de limão. O legal do limão, aí ele ativa as papilas gostativas do fundo e da lateral. Então, se você colocar um doce de limão e não sentir isso, deu ruim, tá? Mas é que deu bom. Se eu comesse esse doce numa festa, eu falaria que é de limão. Não há dúvidas, tá? É gostoso. Vamos ver o próximo. Peito com o pó. Vou tomar uma aguinha pra não ficar misturando o meu paladar, né? Então, feito com o pó do suco Clyde. Lembra que eu falei que eu achei ele mais duro na hora de enrolar? Eu achei ele mais macio na hora de morder. Engraçado. É. Parece que ele ficou mais macio que com o suco. E pra mim, tá mais gostoso. O suco Clyde, pra mim, tá ganhando do suco de verdade. Não é uma coisa, assim, que eu falaria meu Deus, é tão mais gostoso. Não. Tá? Mas, assim, numa brincadeira MasterChef, eu acho que o pó ressaltou mais o limão. Gostei. A única coisa que pra... Essa quantidade que eu coloquei de suco pra essa receita é suficiente. Se colocar mais, vai ficar com gosto de produto de limpeza. Então, cuidado, tá bom? Porque o limão é uma coisa complicada. Especialmente quando a gente usa pó, se exagerar, fica ruim. Mas aqui tá bom. Apesar de eu ter tido essa sensação líquida de uma talhada, né? Agora, vamos ver as raspas. Vou tomar água de novo. Mas já que eu tava raspa. É o mais macio de todos. Só de pegar, a gente sente que ele é mais macio. Eu já comi muito doce. Vamos lá. Você vê que ele é mais macio até pelo... Olha o puxadinho que fez. Viu? Não tem comparação. É o melhor. Bom. Eu já tinha esse feeling de que feito com as raspas era melhor. Não tem dúvidas, tá? Nossa. Mas assim, a gente saiu do baixo e foi tipo pro... Alto da montanha. Então assim, você pode fazer das três formas que dá certo. Você vai encontrar técnicas das três formas que vão funcionar. Mas se eu pudesse te falar, pra acertar, pra fazer o melhor brigadeiro de limão, vamos usar raspa? Faça o teste e me conte, tá bom? E se você ainda não testou, faz o teste. E aproveita pra comentar aqui embaixo do vídeo e me contar qual dessas receitas aqui chamou mais sua atenção ou qual fez mais sucesso aí dentro da sua casa com a sua família. Combinado? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.